Vestindo vermelho, a presidente Dilma realizou uma visita no Novo Beira-Rio na manhã desta quinta-feira. Acompanhada do secretário-geral da Copa, Jerome Valk, ela conheceu as instalações do estádio, cumprimentou os operários e os jogadores do Inter, que estavam no gramado. Durante a visita, ela ainda bateu bola com o D'Alessandro, camisa 10 e capitão do Inter. Depois da visita, a presidente deixou o local sem falar com a imprensa. O evento contou com a presença de várias autoridades, como o governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e o ministro do esporte, Aldo Rebelo, e o ex-jogador, Ronaldo, dirigente do comitê organizador local. A presidente ainda rodou pelas instalações do estádio e voltou a conversar com os operários que trabalharam na obra. Ela permaneceu por cerca de 15 minutos ao lado dos trabalhadores, tirando fotos e recebendo cumprimentos. Logo depois, Dilma ganhou uma placa com uma imagem do Beira-Rio e uma camisa com o número 10 às costas e o nome da presidente. A presença de Dilma nesta quinta-feira não é considerada pelo clube uma reinauguração do estádio. Os eventos oficiais de reabertura do Beira-Rio serão realizados no dia 5 de abril, com uma festa, e dia 6, com o jogo contra o Penharol. Legenda Adriana Zanotto